Música Abrir as portas do Senai para o pessoal conhecer é muito gratificante Vendo com seus olhos o que pode ser o futuro deles Música Eu estou, tipo, muito encantada com o curso Eu sinto orgulho O Senai se preocupa com isso Qualidade, educação, dá oportunidade às pessoas com conhecimento, com formação profissional E nossas escolas são verdadeiros centros de inovação e excelência Isso é o que o Senai se propõe e é isso que a indústria gera Música Música